Música Galera há algum tempo eu postei aqui no canal uma notícia que correram as redes sociais nas últimas semanas sobre um suposto tsunami aqui no Brasil e parece que conseguimos imagens exclusivas desse acontecimento. Se você não acredita nos fatos veja agora as imagens que acabamos de receber aqui no nosso plantão jornalístico. Roda um trecho do vídeo aí editor. Roda um trecho do vídeo. Roda um trecho do vídeo. Roda um trecho do vídeo. VerdadeBar e É, parece que as coisas estão muito mais que tensas num é mesmo. Bom de acordo com a suposta reportagem, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, teria emitido um alerta sobre o perigo iminente. Sobre uma catástrofe sem precedentes que atingiria o litoral brasileiro, segundo ele até o dia 5 de janeiro de 2018 na Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda diz que Salvador e Rio de Janeiro seriam os mais atingidos, pelo menos os que mais sofreriam com esta catástrofe. Ele ainda completa que isso faz parte da transição planetária. É isso aí galera, eu queria saber a sua opinião sobre este assunto que está correndo as redes sociais nessas últimas semanas. Eu tive que trazer de urgência para vocês essa notícia, né? Aquela coisa de sempre. Mas, eu tive que fazer esse furo de reportagem mesmo, né, que vocês sabem que essa parada de tsunami aqui no Brasil aqui é algo bem, 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 bem raro, bem meio que ou é verdadeiro ou é falso, ok? A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas vamos esperar os próximos capítulos para ver no que isso vai dar, beleza? Então é isso galera, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, por favor, por favor, por favor, eu nunca pedi nada a vocês, deixe o like, o que o like ajuda, né? A gente já está com mais de 230 inscritos no canal. Agora precisamos de mais 30 inscritos para batermos a nossa meta de 250 inscritos, pelo menos antes de 2018 começar. E é claro, se inscreve aí no nosso canal aí, quem não é inscrito ainda, quem é novato, se inscreve, ativa o sininho, né, para ativar as notificações e você vai ficar sabendo em primeira mão, em primeira mão, quando os vídeos novos vai sair aqui no canal semanalmente, beleza? E antes de iniciar o vídeo, eu tenho que lembrar vocês de novo que a partir de janeiro tem a temporada de verão aqui no canal com o nosso LNDR Music no Verão. Então vocês fiquem ligados nos próximos vídeos do canal que vai ter série de coisas de verão aqui no canal. Eu não quero que vocês pegam por nada, eu não quero que vocês ao menos tirem o olho da tela do seu smartphone, tablet, iOS, Android, aonde quer que vocês estejam assistindo o nosso canal, fique ligado que vai ter uma programação bem bacana de verão, uma programação bem especial de verão, uma programação muito top a cada vídeo que a gente vai lançar sobre a temática de verão, beleza? Então eu fico por aqui galera, a gente se encontra nos próximos vídeos, valeu, valeu, tchau!